O Justiça para Todos de hoje viaja até Santo Amaro, no interior do Maranhão, para mostrar como foi a sexta expedição da cidadania, promovida pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. Você vai conferir o trabalho de 15 juízes de várias partes do país que viajaram para atender pessoalmente a população do município e julgar de forma rápida e eficaz processos que estavam parados há anos. E ainda, as oficinas e cursos profissionalizantes que foram levados a Santo Amaro para que os cidadãos tenham a chance de melhorar de vida. Acompanhe o Justiça para Todos está no ar. Vamos começar o programa com o resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. O plenário do Senado Federal foi palco da sessão solene conjunta entre o Senado e a Câmara dos Deputados, em comemoração aos 45 anos da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Além da diretoria e ex-presidentes da Ajufe, estiveram presentes o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, os ministros Reinaldo Soares da Fonseca e Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça. Além de defender as prerrogativas da magistratura, a Ajufe contribui para um judiciário mais célere, eficaz e justo. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, em parceria com a Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência do Senado Federal, realizou audiência pública sob o tema Devedor com Tomás, o grande causador do prejuízo previdenciário. Esta foi a primeira vez que a CPI da Previdência se reúne fora do Senado Federal. A audiência foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Durante o evento, especialistas discutiram os impactos causados pelos grandes devedores da Previdência, além de propor alternativas. A Ajufe entregou diversas propostas ao presidente da comissão, senador Paulo Paim, para solucionar a dívida ativa da União e não haver assim a necessidade de uma reforma. A Associação dos Juízes Federais do Brasil realizou a sexta expedição da cidadania. Magistrados de todo o país atuaram voluntariamente para levar justiça à população de Santo Amaro e região no interior do Maranhão, um dos locais com menor índice de desenvolvimento humano do país. Os detalhes você confere agora. O município de Santo Amaro fica a 245 quilômetros de São Luís, capital do Maranhão. Os últimos 40 quilômetros da viagem são alternados entre estrada de chão e asfaltada. O local, de difícil acesso, proporciona uma verdadeira aventura para quem busca o destino. De acordo com o IBGE, Santo Amaro é um município de quase 16 mil habitantes, com área territorial de aproximadamente 1.600 quilômetros quadrados. É famoso por ser o berço dos lençóis maranhenses, local que traz a sensação do infinito em extensas dunas e que nos faz sentir como apenas mais um grão de areia em meio à natureza de paisagem exuberante e inesquecível. Apesar da enorme vocação turística, Santo Amaro está entre as regiões com o menor índice de desenvolvimento humano do país. As políticas sociais não chegam adequadamente e sua população é carente em justiça social. Por isso, esse foi o destino escolhido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, para realizar a sexta expedição da cidadania. Foram cinco dias de evento que, além das audiências, ofereceu diversos serviços à população. A cerimônia de abertura contou com a participação de autoridades, dentre elas, o governador do Estado, Flávio Dino. Quero saudar muito especialmente aqui aqueles que fazem a expedição da cidadania da Justiça Federal, porque foi essa decisão que nos trouxe todos aqui nesse momento. Flávio Dino foi presidente da AJUF no período de 2000 a 2002. Quinze anos depois, ele ressalta a importância do trabalho realizado pela entidade para trazer cidadania à população carente. A presença da Justiça Federal aqui é importante porque ajuda nessa direção ao realizar aqui 1.050 audiências, trazer juízes federais de todo o país para garantir acesso à aposentadoria, benefícios previdenciários, traz renda para o município e para os municípios vizinhos e com isso ajuda a melhorar o IDH, o índice de desenvolvimento humano. A sexta expedição da cidadania contou com uma parceria de diversas entidades. Aqui tem a Associação dos Juízes Federais, mas tem também o Governo do Estado, tem a Prefeitura Municipal, tem a Federação da Indústria e Comércio, tem o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tem a Justiça Federal. Somente assim é possível que esse ato aqui esteja sendo realizado. Ato reconhecido pela Prefeita de Santo Amaro, Luziane Lisboa, que agradeceu pela iniciativa e parceria da Ajufe. Agradecer aqui a presença do senhor Juiz Veloso, que é um dos parceiros desse evento aqui hoje e ele foi a pessoa que nos ajudou a envolver todos esses serviços. Então eu quero aqui agradecê-lo e dizer à nossa comunidade aqui presente que nós estamos muito felizes com essa parceria. O evento também contou com a importante presença de 15 juízes federais de todo o Brasil, que trabalharam voluntariamente pelo compromisso com a sociedade. Pela primeira vez na história do Maranhão, não só Santo Amaro, mas na história do Maranhão, nós estamos recebendo 15 juízes federais de todos os estados para fazer audiências para a população do Maranhão. Uma inovação da gestão do Juiz Federal, Roberto Veloso, com o objetivo de dar fim a processos judiciais de forma mais rápida e eficiente, além de proporcionar atendimentos de qualidade à população do município. Assim como o ano passado, que nós conseguimos que o Conselho da Justiça Federal autorizasse os juízes, mesmo sendo de outras regiões, realizarem as audiências aqui na primeira região, o ano passado foi no Piauí. E este ano, aqui no Maranhão, nós temos como um grande êxito, porque só nessa sexta edição nós estamos atendendo 1.050 pretendentes assegurados da Previdência Social. Isso tem um impacto muito grande na comunidade, porque existem municípios maranhenses que os recursos advindos do INSS são maiores do que o fundo de participação. Então, em um estado onde há, por parte do governo, um incentivo a mais IDH, ou seja, a mais índice de desenvolvimento humano, porque aqui no Maranhão nós temos cerca de 30 cidades entre as que têm menor IDH no Brasil, é importante que nós realizemos esse tipo de atividade. Além das audiências, a Expedição da Cidadania oferece à população serviços que são essenciais para a promoção de uma melhor qualidade de vida de quem vive aqui. Esse é o objetivo da Expedição da Cidadania. No próximo bloco, o trabalho dos juízes de várias partes do país que atenderam pessoalmente a população do município para julgar de forma rápida e eficaz processos que estavam parados há anos. Nós voltamos daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto A Expedição da Cidadania, promovida pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, trabalhou duro durante uma semana para levar cidadania aos moradores de Santo Amaro, no interior do Maranhão. O projeto fez diferença na vida da população local. Processos que estavam parados há anos foram, enfim, solucionados. E os moradores comemoraram a conquista de direitos, até então desconhecidos pela população carente do município. Francisca largou o trabalho para cuidar da mãe, que sofreu um AVC e ficou debilitada. As dificuldades para garantir o sustento da família não são poucas. Você sabe parar para o médico, para levar para o médico, para o médico, para os médicos. É o que eu saio de casa e vim para cá agora só. Há 10 anos, ela espera na Justiça garantia do direito à pensão por morte do pai e conseguir mais conforto para ela e a mãe. A espera era tanta que ela pensou em desistir. Mas o tempo de angústia acabou. Na expedição da cidadania, ela conseguiu fechar um acordo com o INSS e mudar o rumo da história, que se arrastava há anos. Sua mãe vai receber a título de pensão por morte, o benefício decorrente do falecimento do seu lino, que é o seu pai. Sua mãe vai receber o benefício e esses valores, daqui a 30 dias, no máximo, o benefício deve ser implantado e esses valores ficarão disponíveis no final do mês que vem. Ok? Sua advogada vai orientar vocês sobre como receber esses valores e está solucionado. no caso da sua mãe, ok? Ela vai estar, já está recebendo, já é titular de pensão por morte a partir de agora. E agora, o que você vai fazer com esse benefício? Eu vou pagar um fisioterapeuta para ela e remédio, cuidar bem, alimentação, porque eu também não trabalho, só depende do salário que ela recebe. Aí vai melhorar mais um pouco. Dona Gracie trabalhou a vida toda no campo e teve uma grata surpresa. Ficou sabendo que tem o direito de se aposentar aos 55 anos de idade. Através do sindicato, que eu ia pagar e eles falaram lá no sindicato. Quando eu chegasse aos 55 anos, eu podia dar entrada. O mutirão proporcionou agilidade e efetividade do processo de aposentadoria. Por meio de um acordo, ela conseguiu sair de lá aposentada. Está bem, senhor? Está bem, senhora? Então está bem. Vamos colocar no papel agora. Esses são apenas alguns exemplos de histórias que foram solucionadas na sexta expedição da cidadania, que aconteceu na Casa de Artesanato de Santo Amaro. O mutirão foi realizado pela AJUF em parceria com várias entidades, para atender mais de mil processos que foram resolvidos em apenas cinco dias. Para isso, toda uma estrutura foi montada, como explica o coordenador e diretor do foro da sessão judiciária do Maranhão, Lino Osvaldo. Normalmente nós dividimos, você pode ver pela estrutura física, você divide em bancas, a gente chama de bancas, onde são divididas por juízes, processos, e aí nós atribuímos sempre, eu tenho uma assessoria que trabalha, o INSS também vem, acompanha com procuradores e prepostos, trabalhando nessas bancas, e tem os servidores de apoio que organizam lá fora, você vê que tem bastante pessoa lá fora, porque além das pessoas que vêm fazer audiência, dá testemunhas, sempre vem familiares, pessoas próximas que acompanham. Ele explica que existem poucas subseções judiciárias no estado do Maranhão, são apenas cinco, que ficam localizadas em São Luís, Imperatriz, Balsas, Caxias e Macabal. Por isso, a expedição é primordial para garantir os direitos de quem vive na região. E a grande importância disso é, além da Justiça Federal se fazer presente nas localidades e se tornar conhecido, com isso você faz a Justiça se tornar conhecida, as pessoas tomam conhecimento do que podem, do jeito como podem fazer para viabilizar, para entrar com o processo, para solicitar um direito que elas entendem, que possuem. Então você vê, a pessoa é atendida aqui, ela sai daqui, é a famosa propaganda boca a boca, se a gente pode chamar assim, mas é a famosa divulgação. Então nós temos várias pessoas que depois chegam para fazer a termação em São Luís, que tomaram conhecimento porque houve uma ação da Justiça Federal no determinado local e ela com isso tomou conhecimento. Então é essa proximidade, é tornar conhecida a Justiça Federal, é dar a conhecer as pessoas que precisam da Justiça Federal, realmente de como proceder diante da Justiça Federal. Até desmistificando um pouco a ideia de Justiça Federal, mostrando que essa, pelo menos essa parte da Justiça Federal, uma Justiça Federal que é voltada para esse tipo de atendimento. Os processos envolvem pleitos de benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade, auxílio-doença, pensão por morte e salário-maternidade. Além de proporcionar melhoria no padrão de vida da população, as ações ainda irão reduzir o acervo processual do município, como afirma o Juiz Federal e coordenador dos Juizados Especiais da Sessão Judiciária do Maranhão, Jorge Ribeiro da Silva. Os Juizados Especiais Federais na Sessão Judiciária do Maranhão vão ter uma redução no acervo processual, permitindo que nós antecipemos as audiências que permanecem lá, que não vieram para esse mutirão. Agilidade que veio em boa hora para Fernanda. A lavradora lutava na Justiça desde 2013 pelo direito ao salário-maternidade. Ela conta que passou bastante sufoco. Eu corria atrás, corria atrás, ia para um lado, ia para outro, ia para São Luiz, fui para Codó, para muitos lugares que eu fui, para Santa Rita, aí eu disse eu vou botar na Justiça. Na expedição da cidadania, ela conseguiu garantir o recebimento do benefício. Até quando deu certo, foi me chamada hoje. Graças a Deus, agradeço a Deus em primeiro lugar. E se não fosse a expedição, como é que seria para você? Eu não ia conseguir nunca. E agora estou feliz e agradeço a Deus. Após o depoimento pessoal da autora, o INSS ofereceu uma proposta de acordo e deferindo o benefício para ela com o pagamento de parte das parcelas atrasadas e assim foi concedido para ela o salário-maternidade. Dinheiro muito bem-vindo, não é a dona Fernanda? Ela ficou para o meu sim, está precisando, entendeu? Que preço é o mesmo material das escolas, está faltando. A Fernanda sabia da existência do benefício, que agora virou realidade. Mas ali, tinha muita gente que sequer conhecia os próprios direitos. É o caso do João Batista, que vive do trabalho no campo e perdeu a mulher há 15 anos. Quem mora no mato não sabe de nada. E quando eu passei a entender, foi quando eu fui correr. Porque ele sempre tem aquela pessoa que diz assim, ah, eu não vou querer pensão de quem já morreu e tal. Mas e quando eu fui pensar assim, rapaz, sabe que todo mundo tem seu direito? Eu também acho que tem. E fui procurar. É só isso. Somente há cinco anos, ele resolveu entrar na justiça para fazer valer o direito de receber a pensão por morte. Com a expedição, em pouco tempo, ele resolveu o problema. Então, o senhor, João, se o senhor aceitar essa proposta, então o senhor passa a receber atenção por morte. Consegui resolver o meu problema. Estou bem recebido, graças a Deus. Está tudo com os poderes da mão de Deus. O juiz federal que julgou o caso explica que a situação de João Batista é bastante comum. Nós podemos perceber que muitos segurados, eles não são casados no papel, vivem em união estável há anos. E isso acaba trazendo um problema no momento da pensão, porque eles não têm como comprovar, ou melhor, documentalmente aquela união. Então, a necessidade de produção de prova, normalmente uma prova testemunhal, as pessoas já são mais idosas, memória mais fraca. Essas são algumas histórias que tiveram um final feliz, ou pelo menos, uma chance de recomeço. A gente vê que há um desamparo de informação ainda nessas regiões que são assistidas pela Expedição da Cidadania. Que é uma coisa que a gente já não vê mais na região onde a gente atua. E nós vemos aqui que são pessoas muito humildes, pessoas que realmente precisam dos benefícios, que têm direito aos benefícios, e se nós não estivéssemos aqui, elas passariam sem ter a efetividade do seu direito. Esse é o propósito da Expedição da Cidadania. Daqui a pouco, os cursos profissionalizantes e as oficinas que a cidade recebeu com a Expedição da Cidadania. Nós voltamos em Santos. Além da prestação de serviços judiciais, a Expedição da Cidadania também realizou oficinas e cursos profissionalizantes para a população. A parceria realizada entre a JUF, entidades locais e estaduais, buscou oferecer melhores oportunidades para quem participou. Confira! O Wesley não perdeu a oportunidade. Eu estou aprendendo para mim, para os meus colegas, para os meus amigos, para a minha casa, para o meu dia a dia. Ele aproveitou a oficina de eletroeletrônica para entender um pouco mais sobre o funcionamento da energia elétrica residencial. O instrutor do Senai, Edmundo Aguiar da Costa, é quem acompanha os interessados atentamente. Hoje está acontecendo uma oficina de eletricidade predial residencial, onde os alunos vão estar instalando tomadas, sensores de presença, DRs, iluminação de modo geral, tomadas de modo geral e fazendo também testes de funcionamento. O objetivo é incentivar a população de Santo Amaro a fazer cursos técnicos e se aprimorar para o mercado de trabalho. Wesley aprovou a iniciativa. Sempre que tem alguma coisa assim, eu estou dentro. Eu quero participar, eu quero aprender. E para mim é muito gratificante isso. Essa oficina foi uma dentre várias outras que aconteceram simultaneamente na praça principal do município de Santo Amaro. A AJUF teve a ideia de firmar parcerias pensando no potencial turístico da cidade. Também fizemos uma parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, que proporcionou a vinda do SESI, do SESC e do SENAC, com vários programas. Entre eles, programas de corte de cabelo, de preparação para comidas típicas. Então, tudo isso faz parte dessa expedição da cidadania, que movimentou Santo Amaro aqui. E nós também temos que registrar que nós obtivemos o apoio da Caixa Econômica Federal e da Itaipu Binacional. Aos interessados, teve curso de hidráulica. Já outras pessoas preferiam participar da aula de informática, uma parceria da AJUF com o SESI. O minicurso de 4 horas teve o objetivo de mostrar a importância da inclusão digital e ensinar noções básicas de computação. Em um caminhão de alimentação e nutrição, moradoras da cidade receberam dicas úteis sobre o cuidado e a higienização de alimentos. E a gente tem que aprender a higienizar os alimentos, só o lavado não resolve, porque existem micro-organismos, protocolos que estão lá presentes, tá? É claro que a parte de apresentação pessoal não poderia faltar. Teve fila para dar aquela mudança no visual com corte de cabelo. Já para a criançada, muita opção para se divertir. Teve até karaokê. Em outro espaço, a professora de vestuário do SENAI ensinou como reaproveitar resíduos sólidos, como tecidos, para fazer arte. Então, essa oficina objetiva isso. O reaproveitamento do resíduo, a transformação desse resíduo em um novo produto. Mas aqui, a intenção não é só aprender a transformar restos de tecido em algo novo. A parceria firmada tem também o compromisso com o meio ambiente. Através dessa parceria, veio proporcionar que a comunidade viesse conhecer esse trabalho, viesse conhecer um pouco do reaproveitamento, do objetivo, na verdade, da função disso, que é não colocar tudo isso no meio ambiente. E um projeto para lá de especial fez parte da expedição. Para plantar a semente da educação em locais de difícil acesso, a equipe do Cadastro Racing teve ajuda de um 4x4 para cumprir a missão de distribuir livros a alunos da escola municipal Renato Archer. Então, aqui, como o Santo Amaro é difícil de acesso, a gente aproveita para deixar os livros para vocês, cada um com o seu livro. E depois vocês podem trocar um livro com o outro, eu já tenho amigo, tá? É isso aí. Para realizar tudo isso, a Ajufe contou com o apoio de diversos parceiros. O governo do Maranhão, a Prefeitura de Santo Amaro e o Sistema Fiema são alguns deles. Tudo isso faz parte dessa expedição da cidadania. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para a imprensa arrobajufi.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da Ajufe, ou no canal da associação no endereço youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho